Fala aí rapaziada, CCR aqui, bem-vindos a mais um vídeo, estou aqui no Keydrop novamente, o negócio tá doido viu, no último vídeo tava com 20 mil reais, a gente abriu as caixas, não deu certo, vamos aí pra 11 mil, péssimo mesmo, e aí numa loucura aqui eu consegui ir até 18 mil com essa Dragon Lore, mas não vou parar por aqui, ou perco tudo, ou eu saio no lucro. Então vamos buscar aí pelo menos os 20 mil, que era o que a gente tinha iniciado, hoje é dia de sorteio também, e pessoal vou adiantar já uma parada aqui, Keydrop tá doido comigo né, olha isso aqui, 8 mil dóu quase de depósito que o pessoal fez com o CCR, só que esse mês em particular eu vou fazer dois sorteios, por quê? No último vídeo, no último mês, quem ganhou foi esse Sanjivan aqui, é um gringo doido, que ele deposita muito, e aí a chance dele ganhar agora de novo é muito alta, pra não ficar chato todo mês o cara ganhando em vocês BRs, meros camponeses brasileiros, eu vou fazer o seguinte, eu vou sortear duas skins então, primeira Bayoneta pro primeiro vencedor, caso não seja o Sanjivan, vai ser uma só, mas é isso aí, eu vou sortear duas, porque a chama, mano, só quase 6 mil dóu aqui é dele. Então vamos que vamos, já deixa o like, vamos tentar primeiro aqui fazer um lucro, tal, daquele jeito, então depois a gente vai. Ah, e eu tenho aqui no Instagram já, o comprovante dele, ele gravou um vídeo, dando refresh, mostrando o histórico, porque eu fiquei, ah, será que é verdade? No primeiro mês já fiquei assim, meio assim, ele depositou mais um monte, mas beleza, ele mandou a gravação da tela e realmente, é de verdade, ele mostrou até as caixas que ele abriu, ficou um minuto lá gravando a tela, dando refresh, então, vou mostrar pra vocês depois. Vamos lá então, tomara que ele ganhe né, que ele tá ajudando a gente, ele ganha e vocês ganham também, que eu vou sortear outra faca. Então pessoal, acabando esse aqui, já vai ter um novo link aí no comentário fixado, vocês depositam aqui com o cupom CSR, 5% de bônus, código promocional, várias formas de depósito, venho aqui adicionar fundos depois de ter logado pelo link, e aí já tá concorrendo aí a mais um sorteio do próximo mês, tá? Vamos lá galera, vamos vender aqui a Dragon Lore, estamos agora com 18 mil, nossa, vai ser difícil viu? Vamos começar então, nessa Furry, 121, vamos que vamos então galera, boa sorte pra mim, preciso recuperar, 1037, de primeira já dobramos aqui quase, 1283, tá bom demais essa caixa, eu vou abrir várias, porque como eu tenho que fazer upgrade, eu preciso ter uma margem boa, vamos ver, tentar mais um lucro e a gente muda. Water Bender, vamos ver essa daqui, custa um pouquinho mais, 1210 pra abrir 5, e tá dropando, tá dropando bem, vamos lá. 1387 lucramos, bonito, próxima, 1800, pessoal, acho que já tá bom. 11.427 de resto aí, fazer o seguinte, aquela estratégia do 1.5, vamos iniciar aí, 181, 1.5, pra transformar em 272, já veio, ganhamos. Tira aqui a seleção, vamos pro próximo, 150 novamente, 228, já veio galera, boa. Próximo, 152, 1.5, não veio, agora a gente joga aqui na calculadora, 153 vezes 3, 459 é a nossa próxima aposta, 160, tá bom, 460, vamos lá. Não veio, agora a gente joga 460 vezes 3, 1380, jogar um pouco acima, jogar 1420, tá legal, 60%, e agora complicou galera, 1.420 vezes 3, 4.260, 4.283, tá bonito, vamos pra 6.446, não falha galera, não falha, tá, confia, gelei, hein, meu Deus do céu. Bora, próxima, 122 pra virar 183, tá na mão, mais uma, 128 pra virar 193, coisa linda, quanto que tá aqui o nosso saldo, vamos ver. É, tamo com 19, quase galera, falta bem pouquinho, tá, 1.555, vezes 3, 1.56, vezes 3, 4.68, 4.72, tá certo. Na pontinha, moleque, boa. Agora eu vou fazer o seguinte, como a gente já ganhou bastante em 1.5 seguida, eu vou jogar uma porcentagem maior, tipo, 260 pra 60 reais, 66%, e veio. Vou ficar fazendo isso. Por que que é interessante? Porque nessa primeira, a chance de a gente ganhar várias, 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 em 70% é muito grande. E aí, se não vier, na próxima a gente joga 1.5, como se estivesse fazendo a estratégia 1.5 desde o início. Então a gente consegue aumentar o nosso lucro dessa forma. 76%, ganhamos. E assim a gente segue, 72%, perdemos, né? Beleza, aí o que acontece? A gente bota o 128 aí, 29, vezes 3, que aí a gente cobre o que a gente perdeu, 196, vai. Já veio, galera. Já veio. Vamos parar agora. Vamos parar, fazer o sorteio, que a gente já recuperou, era o objetivo. 20 mil, perfeito. Ufa, galera, recuperamos. No próximo vídeo a gente volta aí pra 22 mil. Tenha também aqui o ouro que a gente vai acumulando, você pode trocar na área do ouro. E é isso. Então, pessoal, depois estou aqui com o cupom CSR pelo link no comentário fixado. Quer participar do próximo sorteio, próxima baioneta aí de 2 mil reais? Manda o comprovante, tudo lá no formulário, que também está no comentário fixado. Todas as informações estão lá para o próximo sorteio. Boa sorte a todos que depositaram, estão participando. Novamente, tivemos aqui 7.890. Então vamos aqui no sorteador. 1 até 7.890. Caso o Sanjivan ganhe, que é esse gringo muito louco, eu vou sortear duas facas, tá? Uma para ele, a primeira, a baioneta, e a segunda para o próximo vencedor. Se ele não ganhar, azar o dele. Bora. Contagem regressiva, vamos que vamos. Quem será, quem será, pessoal? 5, 4, 3, 2, 1. Quem será o vencedor? Número... 6.411. Vamos lá. 6.411. Que jeito, né? Sanjivan. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui um pouco do vídeo que ele me mandou. Ele gravou todos os depósitos que ele fez, mostrou até o histórico de o que ele abriu, o que ele já retirou. Todas as caixas, o cashback com o .csr. Lógico, eu fiquei meio assim, porque o valor é muito alto, e também tirar a chance de vocês ganharem não é legal. Mas é legítimo. O cara realmente depositou bastante, e isso ajuda a parceria. Esse dinheiro não vai para mim, vai para o que drop. Porém, isso fortalece a parceria, né? Então, vou fazer o seguinte, mais um sorteio. Vou tirar aqui os números dele, então vou colocar... Na verdade, eu vou ficar sorteando até vir um número que não é dele. Porque pode ser que ele continue ganhando, R$7.990. Então, Sanjivan, parabéns. Congratulations, my friends. Thank you for your support. E é isso. Vou meter aqui mais um sorteio. Bora. R$1.269, será que é dele? É dele também. Ó, pessoal. Vou fazer o seguinte, então. Próximo sorteio, né? Já que o Sanjivan ganhou, vou sortear a segunda faca. Vou colocar aqui, ó. Sortear mil números, tá? Por quê? Porque a chance de vir o dele é muito grande. Então, vou seguir aqui a ordem. R$1.780 é dele. Vamos ver. R$7.703, Thiago Lopes. Muito bom, Thiago.Lopes. Parabéns. Você é o ganhador da outra faca. Ainda não sei, talvez uma flip. Eu vou entrar em contato aqui no seu Instagram. Para a gente trocar uma ideia, você escolher qual você prefere. Parabéns. Vou verificar aqui suas entradas. E se você fez tudo certinho, no outro link. E caso esteja tudo certo, a faca é sua. Se não, no próximo vídeo eu sorteio novamente. Beleza? É isso, pessoal. Participem aqui do depósito. Do que drop com o CSR para os sorteios. Também deixa o like no vídeo. Comenta aí o arroba do teu insta. Sempre tem sorteio nesses vídeos. E é isso, galera. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho